Fala pessoal, muito boa tarde, Caio Tenório aqui, corretor de imóveis em Maceió, hoje venho apresentar para vocês essa opção do bairro da Punta Verde, um apartamento com 120 metros quadrados, composto por três suítes, sendo duas delas revestíveis, então deixa eu dar um giro aqui na sala para vocês verem outra perspectiva da sala, aqui é a entrada principal do apartamento, de onde nós começamos o vídeo, então temos salas para dois ambientes, essa sala de TV, e a sala de jantar aqui mais à frente, temos uma varanda com um tamanho bom, com vista para o mar, deixa eu dar o zoom para que vocês possam ver, o mar hoje está feio, o tempo está feio, mas temos vista para o mar, e para o que você possa localizar, aqui à frente nós temos a praça do skate, vamos lá, vamos conhecer o resto do apartamento, vamos iniciar aqui pela suíte principal, que é a maior suíte, nós estamos aqui iniciando essa suíte com um tamanho muito bom, o apartamento é bem vinculado, localizado no quarto andar do prédio, é um prédio construído pela construtora Delman, tem um padrão construtivo muito bom, então aqui nós temos o banheiro da suíte, vamos conhecer os outros dois quartos, nós temos então aqui, a primeira suíte revestido, se você não sabe, suíte revestido, ela sempre divide o banheiro com outro ambiente, nesse caso, são os dois quartos, então tem essa parte que é do lavabo, aqui integrada com dois quartos, aqui é a parte do banheiro, vaso sanitário e chuveiro, e aqui nessa outra porta fica também o outro quarto, então temos conexão desse quarto para o outro quarto. Então, para completar aqui, nós temos o banheiro social, que é um lavabo, desculpe, o vídeo está um pouco escuro, o apartamento está sem energia e o dia está um pouco escuro aqui em Maceió, tempo chuvoso, e agora vamos conhecer um pouco da cozinha. Então, aqui nós temos a área da cozinha, entrada de serviço, e logo aqui nós temos a área de serviço, temos dispensa, guardar alimentos, materiais, e temos dependência completa de empregados. Temos o quarto com o banheiro aqui na frente, o ambiente está escuro, nós estamos sem energia com maioria limite. Então é isso pessoal, apartamento, tem duas vagas de garagem soltas no Pilotis, tem uma localização excelente, nós estamos na avenida do Val de Marans, aqui em Maceió, mais à frente da outra avenida já é a Mário de Gusmão, e nós temos a terceira quadra do mar. Qualquer dúvida, tem mais informações do imóvel na descrição. Contem comigo, um forte abraço!